Conversas cruzadas aqui na TVcom. 29 das 48 unidades prisionais do estado de Santa Catarina estão interditadas. Ou seja, não podem receber mais presos. Já vivem o drama da superlotação, não podem receber mais presos. A recomendação, a previsão legal para que delegacia também não seja depósito de presos. Que fique lá o preso durante o flagrante, nem 24 horas, e depois vá se apresentar ao judiciário e ao sistema prisional, até o julgamento. O fato é que, para onde vão os presos? Para onde vão aqueles que serão presos em flagrante nos próximos dias, nas próximas horas? Até porque a central de triagem aqui em Florianópolis tem que ser desativada aí em 12 dias. Como é que ficamos? O governo tenta reverter esse quadro. na justiça, né? A não desativação dos containers aqui no complexo prisional em Florianópolis. Eu queria propor aqui o seguinte debate, delegado, pessoal da mesa. Esse discurso agora há pouco aqui, muita gente nos acompanhando em casa, dizendo o seguinte, olha os caras lá defendendo o bandido. É um discurso de difícil assimilação por parte do senso comum da sociedade, o senhor entende? É complicado. Hoje em dia, com as redes sociais, isso é bom, todo mundo pode se manifestar, mas ao mesmo tempo, a gente vê algumas opiniões que não tem o embasamento de quem trabalha na área. Por exemplo, eu trabalhei no sistema criminal como juiz já por 10 anos. Doutor Ulisses, há quantos anos já no sistema também, cuidando disso, os doutores aqui, Fernando, doutor João. Enfim, quando a gente fala, a gente fala com base naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente aprendeu, e também com base na nossa experiência. Mas voltando a essa questão de o que vai se fazer com essas pessoas que serão presas daqui para frente, sem lugar, tendo em vista a interdição de 29 unidades, me parece que nós vamos ter que fazer uma revisão, sim, imediata. É óbvio que eu falo por mim, eu não falo em nome de toda a magistratura, nem dos outros colegas, mas na minha visão, deveria sim ser feita uma revisão geral nos processos e tentar verificar ali aqueles, identificar aqueles que não necessitariam estar ali presos naquele momento. se é possível uma medida cautelar, diversa da prisão ou não. E de outro lado, fazer valer a audiência de custódia, que já começou aqui... É um projeto piloto, né? Isso, já começou aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, inicialmente, e espero que isso vá para todo o Estado o mais rápido possível. Veja bem, eu estava de plantão, então quando eu recebia, durante a semana, a comunicação de que alguém foi preso, eu simplesmente encaminhava para a realização da audiência de custódia dali a algumas horas. Isso é uma crítica que eu faço. Sim, aí no final de semana, nós não temos a possibilidade da realização dessa audiência de custódia. Aí o juiz resolve na forma tradicional. Ele recebe o alto de prisão em flagrante, verifica ali, somente no papel, sem a presença do preso, se há necessidade ou não, da manutenção ou da conversão daquela prisão em flagrante, em preventivo. Doutor, por exemplo? É, na verdade, até faço uma crítica a essa questão da audiência de custódia pelo seguinte motivo. Nós temos duas situações, dois presos distintos. Um que é preso durante a semana e que à tarde... Que figura é essa? Lavrado o flagrante durante a madrugada, à tarde seguinte ele vai ser atendido por um juiz. E o do final de semana, que vai ser preso na sexta-feira à noite, passa sábado, domingo, segunda-feira, então ele poderia ter uma audiência de custódia. Eu creio que a audiência de custódia deveria funcionar da seguinte forma. Lavrou o alto de prisão em flagrante por parte da polícia civil, pega o preso, leva lá para o juiz. Sábado, domingo e feriado. Doutor, então eu vou lhe contar. No início do meu plantão, na quarta-feira da semana passada, na quinta-feira eu entrei em contato com o DAP. E era o primeiro órgão que eu entrei em contato para saber o seguinte, olha, não está prevista a audiência de custódia no final de semana. E eu tinha um feriadão pela frente, né? Sexta, sábado e... desculpa, sábado, domingo e segunda, que foi 7 de setembro. E aí eu falei o seguinte, olha, se vocês tiverem estrutura para fazer a audiência de custódia no final de semana e no feriado, eu me disponho a fazer. Eu tenho que ter a carta branca de vocês, porque se vocês não puderem levar o preso... Não adianta eu falar com o advogado, com a defessoria e nem com o Ministério Público. Não havia essa possibilidade, porque não havia uma escala formada e tal. Mas eu estou dizendo isso para quê? Só para concordar com o doutor Ulisses na crítica. Eu acho que deveria ser realizada todos os dias, independente de ser final de semana, feriado ou recesso. Doutor Fernando, aí eu vou um pouco além. Sim, eu acho que a questão da audiência de custódia, ela vai esbarrar na mesma posição que o V. Exª colocou agora há pouco. Em que pese a lei estar aí, ela vai depender muito da interpretação do magistrado que estiver ali. Porque o que acontece? O preso comum é uma vez detido, o advogado entra com o pedido de liberação. Lá junta documentos. E nós temos aí situações iguais com diferentes decisões. Então, vai ficar sendo um paliativo que vai depender da linha de pensamento daquele magistrado ali. Eu ainda entendo que nesse momento é mais complicado, porque tu não vai ter aquela cana de documentos que o advogado consegue juntar no pedido formal de liberdade. Vai depender muito da cabeça de cada magistrado. Sim. Então eu vejo com a certa restrição. Doutor Ulisses, desculpa, doutor, só rapidinho, doutor Ulisses estava lá no nosso primeiro simpósio de direitos humanos. E uma questão que foi trazida pelo desembargador Jaime Weingartner, do Rio Grande do Sul, ele falou sobre a audiência de custódia. Ele falou, olha, não adianta termos a audiência de custódia e as decisões continuarem pela manutenção da prisão. Há uma necessidade de também verificar isso. Eu não sei se ficou melhor ou pior para o advogado, mas esse contato pessoal, presencial, do preso com o juiz, num prazo de 24 horas, eu acho fundamental. É claro que a defesa pode... A defesa serve a legação de eventuais arbitrariedades. Agora está aí sobre a questão da liberação, tendo que... Tem estados que, em alguns estados, a implementação da audiência de custódia diminuiu o número de presos provisórios, sensivelmente. Em outros, nem tanto. Aí é o que eu estou falando, vai depender... Sabiam que, por exemplo, uma situação Lages, o senhor trabalhou na região e sabe, Lages é um dos lugares que mais se prende em flagrante no estado. Blumenau também. Muitas vezes se prende mais gente em Lages, na região de Lages, do que na Grande Florianópolis e na capital do estado. O número de flagrantes é aproximadamente 800, 900 por ano, na central de polícia de Lages. Muito crime passional? Não. Embriaguez ao volante, violência doméstica, a quantidade de crimes são muito variados. E eu observo que, até chegar essa situação lá para aquele preso em Lages, que é preso tal qual o cidadão que é preso aqui na capital, acho que demoraria um pouco pela falta de estrutura, a quantidade de juízes. Então, há uma certa dificuldade na implementação. E creio que não é só esse, Renato, o objetivo da resolução do problema, liberar os presos. Eu creio que é muito mais complexo, o doutor João e o doutor Fernando sabem disso, a questão é muito mais complexa. É passar por fazer com que o preso estude, assistência social, saúde pública. Então, a gente não pode só pensar em situações mais simplistas. Vamos resolver o problema liberando todo mundo. Não. Mas o cidadão lá do interior, que foi vítima de 10 furtos, ele se sente. Por isso que é difícil para ele entender uma cultura de que o preso vai ser liberado. Mas como assim me assaltou e agora está em liberdade? Pois é, é complicado. Vamos para o intervalo. E o que o Estado deve fazer agora na prática? Porque tem que articular junto às prefeituras para a construção de novas unidades prisionais. Vamos para o intervalo. Até já. Música Música